Olá, começa agora o programa Nossos Cursos, Seu Futuro. No programa de hoje, estamos aqui na Escola Politécnica, no campus Itajaí, e a gente vai falar um pouco mais sobre o curso de Ciência da Computação. E a nossa convidada é a coordenadora do curso, professora Anitta Maria da Rocha Fernandes. Seja bem-vinda ao programa, professora. Obrigada, obrigada pelo convite. Prof, atualmente a gente vive numa realidade que se percebe o quanto que a automação está presente, o quanto que a computação é uma realidade, o quanto que impacta realmente em diversas áreas. E a qualificação, a capacitação desses profissionais é que faz toda a diferença aí quando se chega ao mercado. E a Univali está inserida nesse contexto? Sim, na verdade o curso de Ciência da Computação sempre foi considerado o curso que permitiria a pessoa ter a profissão do futuro. E esse futuro parece que nunca chega, porque toda turma que se forma, a expectativa é a profissão do futuro. E a Univali sempre teve atenta a esse movimento e os cursos de Ciência da Computação daqui da Universidade, eles já têm mais de 30 anos. O curso da sede aqui no campus de Itajaí está rumo aos 35 o ano que vem. O campus, o curso do campus Cobra Sol em São José fez 31 agora. Então já temos aí mais de 30 anos colocando profissionais no mercado. Tanto a nível internacional nós temos egressos nossos trabalhando em empresas fora do país. Quanto a nível nacional nós temos egressos nossos trabalhando nas mais diversas empresas. Em Santa Catarina a gente tem egressos em em posições de destaque como empresários em órgãos públicos e também na academia. Nós temos muitos professores que foram egressos dos nossos cursos. Então isso nos orgulha bastante. E a computação, ela tem uma obrigação com a sociedade de desenvolver soluções que facilitem a vida da população. E na pandemia isso ficou bem claro. E nós nos tornamos cada vez mais dependentes dessa área. E isso abriu muitas frentes de trabalho. Então hoje você não consegue ver nenhuma área do conhecimento que não necessite de profissionais da área de computação. Desde da lavoura, do agronegócio, até as bolsas de valores, as fábricas, o setor industrial, digamos assim. Todos precisam da área de computação. Não tem mais como fugir disso. Todas as áreas. É, tanto é que como a professora falou no início, né? Antigamente era a profissão do futuro, mas hoje a gente sabe que ainda é muito promissora essa área também. Tanto é que muitos estudantes buscam essa área, mas com várias possibilidades também, me parece, que surgem aí em função dessas áreas todas que a professora falou. Sim, a gente tem opções das mais diversas, né? Se você gosta de desenvolver soluções para a área de saúde, você tem como trabalhar com computação. Se você quer trabalhar com sistemas embarcados, você vai para a área de computação. Se você quer trabalhar com robótica, nem tanto, porque tem engenharia de computação, mas você aprende um pouquinho na ciência da computação. Se você quer trabalhar com inteligência artificial, você tem uma gama de possibilidades dentro da computação. Se você quer desenvolver softwares de maneira geral, tanto para aplicativos para celulares, quanto aplicativos para web, você vai para a ciência da computação. A professora mencionou, né? Engenharia da computação. E a gente está falando aqui de ciência da computação. O que especificamente o aluno que faz? Vem buscar, né? Fazer ciência da computação, vai trabalhar, vai desenvolver? Qual que é a área específica de atuação? Bom, a gente costuma dizer que a ciência da computação, o foco maior dela é o desenvolvimento dos softwares. E a engenharia de computação seria mais a parte do hardware. A gente tenta, a grosso modo, separar, sim. São cursos irmãos, mas cada um com suas especificidades, né? Então, a ciência da computação, a gente aprofunda mais as questões de engenharia de software, banco de dados. E na engenharia de computação, a gente trabalha mais com a parte de embarcados, de microeletrônica, né? Com essas questões. Então, assim, são cursos irmãos, mas diferentes um pouco, né? Qual que é o perfil do aluno que vem fazer ciência da computação? Tem que ter alguma habilidade específica? A pessoa que vem fazer ciência da computação, a primeira coisa que ele tem que ter é curiosidade. Curiosidade. Buscar resolver os problemas também da sociedade. Buscar olhar ao seu redor e ver como ele pode solucionar problemas de uma maneira geral para a sociedade. Por quê? Porque nós temos aqueles alunos que eles vão trabalhar com desenvolvimento de sistemas específicos para determinadas áreas. Então, se ele tem essa curiosidade de olhar ao seu redor e enxergar ali um potencial nicho de mercado, ele vai... Poxa, eu gosto de jogos, mas eu não sou designer, não sou ilustrador, não sou roteirista, mas eu sei programar, eu gosto de programar. Então, eu posso estar me associando a esse pessoal e eu desenvolvendo a programação. Ah, eu gosto de trabalhar com realidade virtual, com computação gráfica. Então, você tem esse caminho, você tem que ter curiosidade de buscar soluções naquilo que você gosta. E como é que o curso é estruturado na Univale, né? A gente sabe que tem tanto aqui em Itajaí quanto em Cobrasol. O contato que tem com o mercado profissional também, os estágios, aulas teóricas, práticas, laboratórias. Então, o curso é de cinco anos. A Univale tem uma grande inserção no mercado. Os dois cursos de computação são cursos que têm contato direto com as empresas, né? Então, nós podemos dizer que a gente tem um egresso nosso ou como diretor ou como dono de alguma empresa. Ou nós temos alunos nossos fazendo estágio ou trabalhando nas principais empresas da área aqui, tanto na região de Itajaí quanto na região de Florianópolis. Então, o contato com o mercado de trabalho é bem tranquilo. A partir do quinto período em diante, praticamente todo mundo está empregado. E a partir do segundo período, os estágios são bem frequentes. Então, o aluno tem muitas opções de estágio. Tem também opções de trabalhar em projetos de pesquisa junto com os professores ou de prestação de serviço junto com os professores, né? Para ir desenvolvendo algumas habilidades. Em função dessa necessidade de qualificação, né? Tem alguma área mais específica que exige uma especialidade muito mais assertiva em alguma especificidade, alguma coisa assim? Que tem uma exigência maior ou que tem uma área promissora também? Não, acho que todas as áreas são promissoras dentro da computação, porque, assim, existem aquelas áreas que estão na mídia o tempo todo e que já tem um, digamos assim, que chama a atenção das pessoas, mas tem aquelas áreas que não são muito, digamos assim, divulgadas, mas que tem um nicho de mercado bem grande. Então, assim, todas as áreas da computação hoje, você tem como se estabelecer enquanto profissional. E principalmente quando ele for curioso também, né? Como a professora falou, que ele vai perceber possíveis necessidades para melhorar aí a vida da sociedade. Por exemplo, vamos pensar da seguinte forma. Todo mundo fala hoje em inteligência artificial. É a área que eu dou aula. Porém, eu vejo que no mundo pós-pandemia, nós precisamos de profissionais que saibam desenvolver cada vez mais sistemas que facilitem a vida, por exemplo, de um idoso, de uma pessoa com algum tipo de deficiência. Então, isso é uma área que não é tão badalada, mas precisa de profissional. E cada vez mais, né? E cada vez mais. Então, são pequenos detalhes que vão fazer a diferença na sua capacitação. Você enxergar os nichos de mercado que, apesar de não serem tão badalados, precisam de mão de obra e as empresas estão atrás disso. Então, isso me parece que a universidade, né? Ela dá essa formação básica para te dar todas as ferramentas para desenvolver isso, mas é de cada um esse olhar para o olho. De cada um. E cada um vai escolher aquilo que quer seguir. E a hora de provar se é aquilo mesmo que você quer seguir enquanto profissional, se é aquela linha que você quer seguir, é na hora que você vai fazer o seu trabalho de conclusão de curso. Aí você vai escolher, ah, eu quero trabalhar com tal linha da computação. E ali você vai pôr em prática teus conhecimentos e ver, realmente, é isso aqui que eu quero para mim. E dentro dos trabalhos de conclusão de curso, existem alguns que chamam atenção pelas propostas inovadoras que eles trazem? Olha, existem trabalhos inovadores, sim. Hoje a gente tem, dentro do curso de computação, duas modalidades de desenvolvimento de trabalho de conclusão de curso, que é a modalidade de produto, para aqueles que têm uma veia empreendedora. E tem a categoria monografia, que é para quem quer mais pesquisar e desenvolver seus protótipos para depois ver se vai enveredar para uma linha mais de pesquisa ou se depois vai trabalhar com aquilo, que foi uma forma de se preparar para trabalhar com aquilo em uma empresa. Mas muitos trabalhos podem ser bem inovadores dentro dessa categoria produto. Então, o aluno, ele não vai fazer um TCC somente para a academia. Ele pode usar aquele momento do TCC para criar um embrião para um futuro produto que ele possa usar no mercado, ser um portfólio para ele. Isso é muito bacana, né? Professora, muito obrigada pela sua participação, pela sua contribuição aqui no nosso programa. Eu que agradeço. O programa Nossos Cursos, Seu Futuro de Hoje, termina aqui. Até o próximo!